E agora eu chamo pra falar sobre um assunto bacana, um goleiro promissor que com certeza vai crescer muito aqui no país e quem sabe até no mundo. Esse goleiro paredão que vocês estão vendo é o Lucas Guilherme Beltrão Teixeira, ou somente Teixeira, para os mais íntimos. Com apenas 14 anos, mede 1,77m de altura. Sim, a natureza colaborou para a decisão que ele teve apenas com 6 anos, que foi se tornar um goleiro. Tímido nos gestos, mas uma fera quando a função é defender, ele vem se destacando por onde tem passado. Em 2014, ele iniciou na Escolinha Furacão. Já em 2017, foi para a Escolinha do Flamengo. Em 2018, retornou à Escolinha Guerreirinhos e atualmente está na Escolinha do CRB. Para toda criança que assiste futebol, nada mais natural do que sonhar e fazer aquele gol de placa. Porém, com o João, a história foi bem diferente. Quando eu era mais novo, o povo queria fazer gol. Eu queria parar o gol, o que é legal, né? Ele vê a frustração do cara, quando ele bota a bola lá, difícil o goleiro pegar, o goleiro vai lá e tira, né? A frustração da cara do atacante é legal. Faz muita diferença a altura, a técnica, os fundamentos que você tem, a diferença. Quando você só pega a bola e pega do jeito certo, você pode se machucar só pegando a bola ou fazendo a técnica correta. Com o apoio da família e de profissionais que tem muita história, ele segue treinando para sempre obter êxito, seja nos estudos e nos objetivos dentro de campo. O João, ele vem mostrando a evolução muito alta nos trabalhos. Trabalho pegado, onde ele só tem a crescer, evoluir. O trabalho com o João, a partir dos 11 anos, ele sempre vem mostrando essa vontade, né? Porque o goleiro tem que querer, tem que ser dele. Trabalho de queda, de altura, saída de gol, todo trabalho específico do goleiro é exigido, tanto na base como no profissional, a gente passa para ele. Desde o primeiro treino, quando ele foi para o primeiro treino, ele disse, pai, eu quero ser goleiro. Eu disse, rapaz, tem certeza, eu quero ser goleiro. Então, vamos embora, vamos ser goleiro. Então, desde seis anos, desde pequenininho, que ele treina e é goleiro, desde pequeno. A gente dá o incentivo. O que precisar, né, nós estamos para dar o suporte. O que ele precisar, né, eu acho que isso é o fundamental. Primeira vontade dele querer e da família dar o suporte, né? Estar junto, né, e acompanhar o desenvolvimento dele. É isso aí, o João Guilherme, de apenas 14 anos e com quase 1,80m de altura, com certeza vai ser referência aqui nos campeonatos de Alagoas e do país. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica e arte cores, impressão digital.